Autoescola Mandacaru apresenta os Feras da Viola, Bruno e Tiago, direto de Goiânia para animar uma super festa dia 30 no República Music Hall e ainda participação especial de Ronaldo Miranda e DJs, você é o nosso convidado especial, ingressos antecipados na lanchonete O Pastelão e República Music Hall, é isso mesmo, os Feras da Viola, Bruno e Tiago, neste sábado no República Music Hall. Obrigado.